Presidente da República, Rússia, o jovem de Sira tem que acribe droga. Presidente da República, Rússia, o jovem de Sira tem que acribe droga. Presidente da República, Rússia, o jovem de Sira tem que acribe droga. Presidente da República, Rússia, o jovem de Sira tem que acribe droga. Presidente da República, Rússia, o jovem de Sira tem que acribe droga. Presidente da República, Rússia, o jovem de Sira tem que acribe droga. Presidente da República, Rússia, o jovem de Sira tem que acribe droga.